Vitória Guarapari, Alvorada, salve aí pro motorista Saída 22 horas, DI Patinga para Guarapari, G7 da Gontijo, 19255 Porto Velho, Leito Master A serviço da Águia Branca, Rio Vitória Saída 20 horas, DI Rio de Janeiro para Nova Venécia New G7 da Águia Branca, Leito e Semi-Leito Prefixo 50-620 Na sequência, mais um carro da Águia Branca Esse de Ecoporanga para Vitória Real, Vitória Cachoeiro de Itapemirim Via Vargem Alta 72-1050 Executivo De Juiz de Fora para Vitória Rio Doce Águia Branca Saída 6 horas, 25 Vitória Teixeira de Freitas De Vitória para Carolina 18-890 Águia Branca Irizar e Seis Executivo Vitória Colatina Expresso União Letreiro Apagado Linha não identificada, pessoal Boa Viagem Vitória Belo Horizonte Expresso União Rio Doce Letreiro Apagado Linha não identificada, pessoal Desembarque finalizado do G8DD Aqui da Porto Velho A serviço da Águia Branca Rio de Janeiro, Vitória Saída 6h30 Vitória Ilhéus 28-460 Executivo Expresso União New G7DD De Belo Horizonte Para Vitória De Timóteo Para Vitória 21-475 Gontijo New G7 Da Águia Branca De Vitória Para Conceição da Barra Prete Prefixo 18-0-0-0 De Vitória Para Mantenópolis Lírio dos Vales Santa Tereza Vitória Viagem 1050 Prefixo 14-300 G8DD G8DD Marlin Azul De Itamaraju Para Vitória A serviço Da Águia Branca Fala aí, beleza? Tamo junto, hein? G8DD Jorge E Matheus Salve aí Para o motorista D Teixeira De Freitas Para Vitória Águia Branca Saída 15-35 São Paulo Vitória Leito E Semi Leito Planeta Vila Velha Vila Velha Bom Jesus Via Guaçuí Vitória Afonso Cláudio Águia Branca Salve, salve! Alvorada Vitória Vitória Guarapari 22 horas Governador Valadares Vitória Águia Branca Fala aí, beleza? Tamo junto, hein? Planeta Cachoeiro Cachoeiro De Itapemirim Prefixo 21-55 New G7 Da Águia Branca Prefixo 27-540 De Medeiros Neto Para Vitória Executivo Vale aí, beleza? Salve aí Para o motorista Ribeiro Turismo A serviço da Rio Doce De Vitória Para Muriaé G7 Da Águia Branca De Vitória Para São Mateus 27-260 Saída 6-40 Via Iconha De Vitória Para Castelo Planeta Ó, show de bola, hein? G8 DD Pedra Azul Marlin Azul E Rio Doce 21-50 Rio Vitória A serviço Da Águia Branca Marlin Azul Vitória Campos Saída 7-5 Também A serviço Da Águia Branca Rio Doce Finalizando Viagem Destino Vitória Porto Seguro Vitória New G7 New G7 Da Águia Branca Valeu, beleza? Bom dia, bom dia Semileito 33-050 De Itamaraju Para Vitória Marlin Azul A serviço Da Águia Branca Ó, é nóis É, ó Tamo junto, hein? Grande abraço Show de bola, hein? Salve aí Para o motorista Águia Branca 24-590 Vitória Afonso Cláudio Executivo Bom dia, bom dia Tamo junto, hein? Chegando aqui Um G8DD Da Nova Itapimirim Cama e semileito 21 horas De Belo Horizonte Para Guarapari G8DD Águia Branca Medeiros Neto Vitória Desembarque Finalizado Tá aqui com o letreiro Apagado, pessoal Linha não identificada Na sequência Mais um carro Da Águia Branca Esse De Vitória Para Ponto Belo Executivo Executivo 33-050 De Porto Seguro Para Vitória 6-2-015 Rio Doce Destino Vitória Salve aí Para o motorista Ó Ó Aí sim, hein? Valadares Vitória Fala aí, meu parceiro Beleza? Bom dia, bom dia Tamo junto aí Bom descanso, hein? É nóis Rio de Janeiro Vitória Pedra Azul Esse a serviço Esse a serviço da Águia Branca É nóis Tamo junto, hein? Tempo Bom dia Bom dia Olhe